Aquele que foi o mais rápido a chegar ao alto do manhão, dorsal número 1, de azul e amarelo, para o vosso aplauso, Alberto Contador da Ascana. E eu peço ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lulé, Dr. Soruco Emílio, que faça a entrega do prémio a Alberto Contador, ele que foi o melhor em Lulé, no alto do manhão. Alberto Contador, o vosso aplauso para o número 1 do mundo, em Lulé, Contador, o homem da Ascana, o vencedor, aqui no alto do manhão. Contador, Alberto Contador. O vosso aplauso. A Ascana, ele vai escolher a camisola amarela, crém-a de camícola. E eu peço ao Sr. Pedro Renascimento, e ao ex-dere, de João Marota, do crém-a de camícola, de vista ou a camisola, Alberto Contador da Ascana. Arquiteto Luís Lopes, vice-presidente da Câmara, faça também a festa com Alberto Contador, número 1 do mundo, no Algarve, em Tavira. Alberto Contador, Ascana. O vosso aplauso para Alberto Contador, o líder da edição 36 do Volta ao Algarve, em Tavira, o crente que é o meu clã. O vosso aplauso para Alberto Contador, ao mês de chover em Tavira, espuma-te do Algarve. O vosso aplauso para Alberto Contador. O vosso aplauso para Alberto Contador. Está bem? Ok? Um minuto, outra vez, como é, por nós, de Ouro Sport, aí arriba, e... Um minuto, um minuto, Vamos lá, vamos lá. Obrigado. Eu acho que é uma coisa que me preocupa, que agora eu quero ir a treinar com a nova bicicleta, para coger por primeira vez. E tenho que ver também como me adapto a ela. Contador, o que has dito há de medo? Que has cumprimentado e o que has dito? Si, efectivamente, nos hemos dado la enhorabuena mutuamente. Ele era a mim por ayer e eu a ele por hoje. A verdade é que é uma boa placa. Podes contarnos um pouco sobre a mirada da vida? Bom, o dia de hoje foi um dia bastante duro e muito exigente para minha equipe, porque, de saída, há muitos aplaques. Há gente que perdeu muito tempo porque só havia um final em alto. Então, é complicado que uma escapada nos venha bem. Então, até o quilômetro 60 não se fez a escapada definitiva. E depois, meus companheiros fizeram um grande trabalho, controlando a carreira em todo momento. E, na final, eu consegui chegar aqui e manter o marido amarillo, mas foi um dia muito duro. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Isso é tudo, amigos. Tchau, tchau.